Música 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 Hora de pimenta rosa aqui no programa E hoje a palavra que define a nossa gravação é gratidão, não é Ana? Então, gratidão dizem que é quando a gente quer dizer obrigada E é exatamente assim que a gente está se sentindo hoje Pois é, foram tantas manifestações Muitos obrigadas, muitas obrigadas Obrigada por as que estiveram no nosso programa Obrigada por aquelas que nos mandaram flores, que nos mandaram abraço Obrigada aquelas que nos mandaram felicitações através dos nossos posts Enfim, obrigada E que principalmente, não é Ana? Torcem pela loja E isso é muito bacana São os 10 anos da pimenta rosa Que nós temos o maior orgulho de estarmos aqui com o nosso programa Nessa comemoração dos 10 anos E foram muitas manifestações de carinhos, de clientes, de amigas, não é? Que mostraram o quanto a pimenta rosa é importante E o quanto o trabalho que vocês estão fazendo nesses 10 anos Somou na vida dessas mulheres, não é? Então, aproveitando esse carinho todo Que a Carmen fez questão de registrar Que com certeza a gente sentiu isso, né? Nós gostaríamos de desejar para vocês em dobro Mas gostaríamos também de desejar de uma forma especial Que a beleza, que cada uma de vocês já traz consigo O estilo, que ela florescesse em todas as estações do ano Obrigada Obrigada, querida Esquidante Pimenta rosa, ó Obrigada Ventei as mulheres todos os dias com essas roupas maravilhosas Que a pimenta rosa continue com esse sucesso Porque a loja realmente é maravilhosa E a gente vê que não é só uma loja, gente Aqui a gente encontra um espaço muito bacana Como disse a Ana De muito amor E é com muito amor que a gente vai mostrar vestidos hoje E a gente sabe mostrar, né? É, que é a peça mais feminina, não é? Ana, do guarda-roupa E que as mulheres amam E nós vamos começar com esse aqui Que eu achei um verdadeiro escândalo Olha o que é o decote desse vestido aqui Ele é todo vazado, ó Todo recortado a laser E ele tem essa sobressaia Que é um babado, não é, Ana? Foi tingido na cor Olha que coisa mais linda Além dessa estampa maravilhosa Que é esse azul super delicado, não é? Com essa mistura de rosas e vermelhos Fica maravilhoso Como vocês estão vendo na nossa modelo Maravilhosa também É claro que as listras Não vão poder faltar do guarda-roupa De nenhuma mulher E esse aqui Tá uma graça, não é? Traz o guipir também Ele é um chemise, não é? Um chemise Um chemise Que tu pode usar ele Fazer a fenda do tamanho que tu quiser Com essa renda de guipir Que tá super delicada Traz aquela proposta assim Mais artesanal, não é? Tá chiquérrimo Chiquérrimo Isso aqui, ó Vai da sandália alta até a muro Fica dentro de uma velha E aqui temos mais, Ana Olha a seleção que Ana fez Olha essa peça As listras novamente Maravilhoso E esse aqui é um cintinho, não é, Ana? Que ele vai assim E pra quem não quiser cinturar, ó, Ana Até pra fazer um... Amarrar Ele fica tipo um choker, assim, não é? Fica super bonito Com o ombro de fora, né? Olha que vestido maravilhoso, gente Pra todas as semências O babado, o lustrado As flores As flores Bom, esse aqui Eu já tô apaixonada por ele Desde a outra gravação Porque eu achei ele lindo É o básico que não é básico, né? É o básico que não é básico Esse acessório aqui Não deixa ele nada básico E é um vestido que vai A qualquer lugar também A gente fica super arrumada Mas com o despojamento do jeans, não é? Tu pode colocar Até com um sapato xadrez Como esse que eu estou Que fica bárbaro Vai com uma rasteirinha Ele tá sempre, ó Sempre lindo Dependendo do acessório Ele vai da meia-noite Daí A gente quer mostrar um outro Esse aqui, gente É pra parar a rua Tem peça mais feminina que essa? Bom, a estampa não é um quadro, gente Mas a gente colocaria, né? Não, tem uma riqueza de tão lindas cores E ele é super feminino Porque ele traz aquela saia vazia Um decote generoso Mas muito bonito Que deixa o colo bonito, não é? A cintura marcada Isso aqui fazia muito tempo Que eu não vi Eu não lembro É as repaginadas, né? É Aquilo que retorna E a feminilidade tá super em alta Imagina esse vestido aqui Com o sapato verde Lindo Nós temos ele na versão longa também Ah, é? É, tem ele na versão longa Daí aqui, mais uma vez O babado Olhem que linda Essa manga de babado Ele tem um decote bom E olha o vazado atrás Não marca Esse é um vestido Esse aqui já colocaríamos ele Ou com o sapato branco Ou com o dessa cor Tu não acha que ele fica lindo? Um azul A gente já vai fazendo Todas as combinações Este aqui Vocês vão ver ele vestido Não, pela sorte Pimenta rosa Na modelo Olhem o que é Esse vestido O que é Essa mistura de estampas Como eles foram felizes Nessa mistura Muito Misturar esse bicho Com floral Maravilhosa A marca intuição Ela realmente Ela tem Essa Ela tem essa pegada Assim, diferente Nas estampas, não é? Aqui a leveza E a feminilidade De um tule Com O vestidinho A aragua E as borboletas E por último Gente, a gente tem Mais um Só para mostrar Estamos estourando Mas a gente não existe Tem que mostrar Que é esse vermelho Com preto Que é super poderoso Olha aqui Essa renda aqui Tu consegue ver o braço Consegue ver a pele E olha as costas Show, né? Show Esse vestido é show Olha, eu acho que a gente Não precisa dizer mais nada Não é? A não ser Venham Porque a loja é linda E a loja fica aqui Na Silva Jardim Entre a Eudora Berlink E a Fabícia e o Pilar Quase assim Passando o Zafari Muito fácil de achar E ainda por cima A gente tem estacionamento A gente quer todo mundo aqui Obrigada por hoje Obrigada a nós, Carminha Obrigada a nós, Carminha